Esse é um Gol 1.0 2019. Será que vale a pena comprar a versão mais básica do Gol? Esse que eu vou te contar no vídeo de hoje. Esse Gol você encontra aqui na CIM Automóveis de Rolante. Lembrando que o estoque completo você encontra no primeiro link aqui na descrição do vídeo. E para levar diretamente esse Gol para a tua garagem, é só clicar no segundo link. E chegando aqui na frenteira do Gol, cara, o mesmo carro há muitos e muitos anos, né gente? Essa geração aqui já cansou, mas infelizmente nós não temos aqui farol de neblina. Vamos falar agora desse motor 1.0. E esse motor 1.0 gera 75 cavalos a 6.300 giros e 9,7 kg de torque a 3.000 giros, fazendo 1.0 a 100 em 13,1 segundos. E chegando aqui no porta-malas do Gol, temos acesso aos 285 litros de capacidade, que não é um grande porta-malas, né? Fica devendo, né gente? Parecia ser melhor acabado, né? Mas a média de litragem é dos seus concorrentes, pelo menos. E estamos aqui no banco da frente do Gol 1.0 2019. Já deixei o teu like, te inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E claro, me sigam também lá no Instagram, arroba carros com Dudu, que tem muito conteúdo bacana e muito meme também, então me segue lá. E também, vire membro aqui do nosso canal, por apenas R$4,99 você tem acesso a conteúdos exclusivos sobre carros, além de concorrer a sorteios exclusivos também, né? É o preço de um refri, cara, menos que isso ainda, dependendo de onde tu mora, né? Então, bom, o clube aqui de membro do canal faz bem pra ti. O refri eu já não sei, né? Então, brincadeiras à parte, vire membro. Só que antes de falar aqui do volante do Gol, o Murilo tem um recado especial pra ti, que tá querendo comprar o teu carro, mas tá sem grana. Fala aí, Murilo! Você que está pensando em comprar ou trocar o seu carro ou sua moto, sem pagar juros, eu posso te ajudar com o consórcio da Elite Consórcios. Quer saber mais? Me chama no WhatsApp aqui embaixo. Isso aí, Murilo! Vamos falar então aqui do volante do Gol. Vem com o Dudu! Vamos falar aqui então do volante do Gol. Volante simples, né? Com revestimento simples também. Não contamos com nenhuma regulagem aqui, infelizmente. Mas temos aqui, pelo menos, direção elétrica. Aqui no volante não temos nenhum comando de som também, né? Infelizmente. Mas também não ia ter, né? Vai ser mais básica. Vamos falar agora aqui desse painel de instrumentos. E chegando aqui no painel de instrumentos do Gol, temos acesso a um painel ok, né gente? Não tem muita coisa. Temos aqui velocímetro, contagiro, marcador de combustível, marcador de temperatura do líquido de aquecimento, trip, odômetro total e ali marcador de hora. Nada mais do que isso. Simples, mas é funcional. Aqui em cima a gente tem um porte celular, sempre muito interessante quando você vai usar o GPS, né? Saídas de ar, piscar alerta, despassador. E aqui nós temos a quase central multimídia do carro, né gente? Não tem multimídia, não tem rádio, não tem nada aqui. Então eu tenho que colocar aqui a central multimídia. Tem apenas um porta-treco aqui, né? Aqui nós temos o ar-condicionado do carro, né? O ar-manual, gela bem e cumpre a sua função, né? Aqui eu tenho uma garfinha de água, né? Que tá quase sem água. Afinal, hoje tá super quente, né gente? Aqui no enrolante, né? Aqui onde eu moro. Tá bem quente, né? Fervendo hoje. Tomadinha 12V para carregar o seu iPhone 15 Pro Max. Dois porta-garfinhas, né? Porta-copos. E aqui nós temos o câmbio manual de 5 velocidades da Volkswagen. Excelentes encaixes, muito precisos. E a ré é aqui na frente. É realmente muito bom, engates curtos e não quebra, né? Que é o que importa. Porta-trequinho, freio de mão convencional também. E é isso aí. Parasol com espelhinho, né gente? Luzinha. E outro parasol com espelhinho. E infelizmente nós não temos alça de mão para ninguém aqui no Gol. Ficou devendo, infelizmente, né gente? Não merecia ter, né? Aqui na porta, plástico simples. Aqui onde eu apoio teu cotovelo. Olha, tem um tecidinho super de leve. Dois vidros elétricos, né? Só os dianteiros. E aqui botão para travar e destravar o carro. Aqui ao lado do volante nós temos a chave de farol. E aqui um porta-trequinho também. Na parte aqui do acalamento. Plástico simples, né? Textura ok mesmo. E aqui a gente tem um porta-luvas com um bom espaço interno, pelo menos. Eu tenho 1,85m e a minha condição é essa daqui. Me sobra aqui uns três dedos para não raspar o meu joelho no banco da frente. E aqui para a cabeça me sobra também uns quatro dedos para não raspar o meu cabelo aqui no teto do carro, né? E eu acho que está bom, né? Pelo porte aqui do carro. Temos bancos de tecido aqui nessa versão. Tecido com dois tons, né? Algumas costuras aqui também no banco de trás. Bem bonitinho, né? O banco é confortável na medida do possível, né? Para a categoria do carro também. O legal é que a gente conta aqui com uma porta de cabeça para todo mundo. Porém, infelizmente, né? O cinto de respostas é somente das laterais. Aqui no meio vai cinto abdominal mesmo. Aqui em cima nós não temos alça de mão e muito menos iluminação, né? Como essa aqui é a versão de entrada do Gol, eles cagam parece para o carro, né gente? Porra, boa Volkswagen, né? Para que é, tchau, com nós? Nós gostamos tanto de Tito, que criou a Kombi, a Brasília, o Fusca. O Gol, né? Boa Volkswagen. Enfim. Aqui na porta, plástico simples mesmo. Aqui a gente pode ter o cotovelo. Olha, tem um tecidinho super, super de leve. E aqui também é vidro, a manivela, né? Boa e velha dança da manivela. E atrás do banco do motorista nós não temos nada. E também no banco do passageiro também nós não temos nada para quem vai aqui atrás. E muito menos aqui no final do consórcio central, a gente também não tem nada. E esse é o banco de trás do Gol. E antes de falar aqui dos pontos positivos e negativos aqui do Gol, Quita Boletos, né? É o lugar para você quitar os seus boletos. Se você te apertou e não consegue mais pagar o teu boleto, né? Cara, fala com o pessoal da Quita Boletos que eles parcelam até 12 vezes para você. Vai resolver o teu problema até tu colocar a tua casa em ordem. Então o link é aqui na descrição também. Vamos falar então aqui dos pontos positivos e negativos do Gol, né, pessoal? Como vocês viram, o Gol é um carro simples, mas assim, gente, é um carro super econômico, tá? Um carro que realmente não gosta de beber. Confiável, mecanicamente falando. Para o dia a dia, para a cidade, com um carro bom, né? Só que, né, tem que ver se você realmente, né, bah, quer comprar um carro mais novo, né, Que o Gol, querendo ou não, um carro 2019, mais recente, se vale a pena para ti. Mas eu vou te dizer, tá, um Gol com meio de combustível, uma atenção barata, é o foco aqui do carro, tá? Sinceramente, esse é o foco do Gol, gente. Não tem que dizer que, ah, o Gol é um carro melhor, pior, não. É um carro feito para ser simples, para ser eficiente, no consumo e na atenção, e é isso. Não adianta esperar algo grandioso, gigantesco do Gol, que ele não é. Ele não é um carro gigantesco, um carro super bem equipado, mas esse aqui vem com direção elétrica, ar-condicionado, não tem nem rádio, nem multimídia aqui. Para ter que colocar um rádio, é uma central multimídia, tem um painel bacana. Mas assim, ó, o que eu vou te dizer, tá? Um Gol é um carro suficiente para o dia a dia, né? Para ter que, realmente, ter um carro bem simples mesmo, para trabalho, né? Para levar coisa, ou realmente para o dia a dia. Cara, o Gol te atende super bem, tanto que o consumo dele é muito bom. Nós estamos falando aqui de médias de consumo de 8 km por litro na cidade. Começa anual 10, 10, 10,5 na estrada com o combustível de cana, já com gasolina 13,5, 14 na cidade, né? Varia muito, até 12,5, talvez 13. E já na estrada, né? E na estrada a gente consegue acima tranquilamente 15, 15,5, 16. Cara, o carro é super econômico mesmo, depende muito do teu pé. Mas, cara, o carro é super econômico. Inclusive, aqui, minha nota para o Gol é 7,5. Ah, tá boa. O carro é bom. E esse foi o vídeo de hoje do Gol 2019. Deixa o teu like, se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.